Olha só quem tá de volta, é ele mesmo, o passinho do 65 Agora que a panelinha do lá de lá fica doidinha de vez Valeu, valeu, valeu meu povo, o meu voto é 65, é Flávio Dilo de novo, valeu, valeu Não tem pra mais ninguém, é 65, é Flávio Dilo, esse é bom e é do bem Valeu, valeu, valeu meu povo, o meu voto é 65, é Flávio Dilo de novo, valeu, valeu Não tem pra mais ninguém, é 65, é Flávio Dilo, esse é bom e é do bem Sai, 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 sai dessa panelinha, já conheço a sua conversa É blá, 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 iladainha, vem, 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 vem Tá todo mundo aqui, a festa só começou, vem com a gente, vem curtindo Passinho do 65, passinho do 65, todo mundo agarradinho no passinho do 65 Passinho do 65, passinho do 65, todo mundo agarradinho no passinho do 65 Passinho do 65, passinho do 65, todo mundo agarradinho no passinho do 65 Passinho do 65